O mundo é propício de fazer mais mal do que bem. No parentesco mesmo, que eu nasci no parentesco, quando eu nasci, era um sofrimento. A minha mãe sofrendo, e nós, filho de lavadeira, de Maria, aquele sofrimento, e aquela luta, e eu sofri, e fui sofrendo, eu tinha aquela coisa no coração, meu Deus do céu. Eu poderia acontecer uma coisa melhor, mas as pessoas, você ser bom, as pessoas não importam com aquilo, não. As poucas pessoas, ou muitas pessoas que me conheceram, eles pensam assim, se o Jorge pudesse, ele ajudava todo mundo. Enfim, chegou o momento que eu posso ajudar todo mundo, que é agora. O momento agora. O momento para me ajudar vocês, vocês têm que me ajudar eu. Curtindo meus vídeos, curtindo meus vídeos. O vídeo que você gostar, vocês podem mandar ele mais, para mais pessoas. O meu intuito, no meu YouTube, no meu Kawai, nos meus vídeos, é ensinar as pessoas a ter a paciência. E eu sou um cara que estou tentando ter paciência também. Eu estou com... no meu YouTube, eu tenho 5.100 vídeos. Se o mundo todo, vês os meus vídeos... Lá eu tenho vídeo brincando, eu tenho vídeo conversando coisas sérias. A moral da história é que, às vezes, eu não faço uma coisa muito ensaiada, porque o Bruce Lee, quando ele ia fazer filme, ele não ensaiava. Ele lutava, e aquela primeira luta dele, ele já apostava ela. O Bruce Lee estava certo. Que as coisas muito ensaiadas não ficam muito boas. As coisas que ficam mais boas, é natural. Então, no mundo todo, a minha ideia, os meus vídeos, expandir para o mundo todo, ensinar vocês a andar com a camisa nas costas, ajudando quem quer que seja. Porque você não vai levar seu carro, você não vai levar sua moto, você não vai levar seu filho, você não vai levar seu... Nós não temos nada nesse mundo. O que nós temos que aprender é que o ser humano é fraco. Não é castigar o próximo, não. Não é castigar o próximo, não. Eu posso falar isso, porque eu vim de família pobre. Eu sei o que é morar no alfanato. Eu sei o que é honestamente ir para a frente, todo mundo te derrubar. Então, o que você... Vocês que estão... Eu não sou rico, não, gente. A única coisa que vocês têm é caminhar, persistir. Nasceu. Se você tem dois anos de idade, agora, se você tem uma criança de dois anos de idade, está assistindo. Aprenda a cuidar do seu corpo. Aprenda a dar de tudo para o seu corpo. Aprenda a ser honesto. Aprenda a viver a vida, a gostar da vida. Aprenda a amar a vida. Aprenda a gostar. Então, os meus vídeos na internet, que eu faço, é de autoajuda para o mundo todo. Porque tem muita gente que quer que uma pessoa conversa com ele, igual eu conversa e não conversa. Uma moça, um dia... Eu errei, né? Porque eu dou um conselho à moça e não vejo a moça mais. A moral da história é que ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo tudo. É aprendido nessa vida. Então, eu vou fazer um conselho à moça e não vejo a moça e não vejo a moça.